Há três anos atrás a gente postava aqui no canal da Vanguard um dos primeiros vídeos falando sobre programação e o assunto era um Mini Cooper S, chassi F com motor B48 e um kit de estágio 2 da Vanguard. Passados esses três anos, muita coisa mudou aqui na Vanguard e na Mini Cooper também. O modelo F passou por um facelift, uma atualização estética e mudaram alguns componentes mecânicos também. Então vamos aproveitar para revisitar esse projeto depois de três anos. A gente está aqui com o Mini Cooper F JCW, ainda não é o modelo GP, mas esse carro já está com facelift. O visual principal são as lanternas da Union Jack. Temos mudanças aqui no interior do carro também, mas o principal para remap, falando do motor B48, ele passou por algumas pequenas mudanças mecânicas e no sistema de gestão eletrônica desse carro e o que a gente está notando é que o B48, com essas diferenças nos modelos já com o LCI, com o facelift, está dando por volta de 10 a 15 cavalos a mais na roda com o mesmo kit, com a mesma estratégia de estágio 2 que a gente desenvolve aqui. Então vamos falar um pouquinho dessas diferenças entre os B48, o que a gente encontrou de diferente aqui e tentar explicar de onde está saindo esses 10 a 15 cavalos a mais. Mas antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe a curtida para ajudar com o crescimento da canal da Vanguard. Vem com a gente! Então aqui a gente tem o B48 já no facelift, eles mudaram a tampa, mas também alguns componentes mecânicos e todas essas mudanças, a grande maioria ocorre porque houve uma atualização do sistema de gerenciamento desse motor. O módulo do motor saiu de uma geração chamada MED17 e partiu para uma nova geração atualizada chamada MG1. E a central MG1, ela não é só a central, ela também envolve os sensores que fazem a leitura dos dados de funcionamento do motor e dos atuadores que fazem as correções e as atuações como por exemplo, lá na turbina. A turbina além de ter um coletor um pouquinho diferente da geração anterior, ela também tem um ilete novo e na questão dos atuadores que estão relacionados a MG1, nós temos uma DV diferente e a válvula wastegate diferente. Então são pequenos detalhes que mudam, mas o princípio de funcionamento desses sensores e atuadores ainda é o mesmo e o potencial do B48 fisicamente, independente da troca desse sistema de gestão, é ainda o mesmo pensando só no motor, no deslocamento, no conjunto rotativo da turbina que é o mesmo e alguns dos componentes aqui que visualmente são iguais da geração passada. Então a MINI declara que o JCW no facelift com motor B48 entrega 231 cavalos no motor e 32 kgf de torque e a gente mede esse carro aqui no nosso dinamômetro com gasolina pódio no tanque, 212 cavalos de roda e 33 kgf de torque, valores sem correção. Depois a gente vem e instala o nosso kit de estágio 2 básico, filtro em box, escapamento e a programação da central MG1 e a gente chegou nos resultados de até 277 cavalos de roda e 47 kgf de torque. A gente estima aí por volta de 320 cavalos no motor com uma perda média de 13% do conjunto motores aqui. Essa é uma calibração que explorou o potencial da plataforma com a gasolina pódio, mas aqui a gente vai soltar o carro com um pouquinho menos para uso no dia a dia, porque o objetivo aqui não é ganhar nenhuma competição, mas só mostra aí os potenciais da plataforma B48 com essas modificações mecânicas, a central MG1 e uma gasolina de alta octanagem. Esses resultados só eram possíveis a alcançar próximo disso na geração passada se a gente tivesse instalado um intake e um catback completo nesse carro. Então a gente já vê aí as diferenças dos 10 a 15 cavalos mais ou menos que a gente vê entre o facelift e o modelo inicial. Nada mal! Eu sei que são muitas peças, muitos valores, potências, kits, estágios. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, acessa lá o nosso site avgd.com.br Lá você encontra um catálogo completo explicando os estágios, as modificações e as estimativas de ganho para o JCW ou para também outros modelos da MINI. Acesse lá e confira. E como opcional, muito requisitado nos MINIs, a gente realçou, a gente acentuou os estouros no escapamento que esse carro já faz original. A gente deixou eles mais evidentes, mais altos na central MG1. O efeito é um pouquinho diferente na Média 17 lá. A gente consegue produzir até um pouquinho de efeitos visuais, fogos, saindo aqui do escapamento. Mas o que a gente consegue fazer aqui na MG1 é acentuar essa estratégia dos estouros, dos estralos e deixar eles bem mais evidentes, mas não incomodam. Bom, então como é que fica o MINI Cooper com o estágio 2, né? Engraçado porque a gente faz muito tempo esse carro, mas sempre que a gente dá uma volta no MINI, a gente vê o quão equilibrado ficou o F, né? F55, F56. Com capaz o carro. E aqui um detalhe, a gente já está no JCW e esse carro a gente também fez uma instalação de molas. Deu uma baixadinha no carro, fez lá na VH de Performance, toda a instalação e o realinhamento também, né? Que é necessário. Que o carro está mais baixo, não fica duro, certo? E esse carro ainda está com umas rodas aí da NK. E ajudam ainda mais o carro a entregar os seus 40 e tantos quilogramas de força de torque no chão. Lembrando que o MINI é um carro de tração dianteira. Então depois que você passa dos 40, geralmente na primeira, na segunda e em alguns casos até a terceira marcha, é difícil você entregar isso no chão pisando fundo, né? Eu vou até dar uma desligada aqui no controle de tração. Vou deixar ele no dinâmico, que ele libera um pouquinho ainda de slip das rodas. Enquanto eu estou parado aqui, por que não falar também da repaginada que eles fizeram aqui no interior? Alguns dos detalhes visuais, estéticos, que é algo bem característico do MINI, né? O painel aqui também está com o grafismo todo novo aqui. É bem interessante, mas vamos para o que interessa. Modo esporte. É um carro bem divertido, não precisa apresentar o MINI aí, o pessoal que tem já conhece. Eu fiz uma puxada aqui de segunda marcha, já estava embalado, então é mais fácil o carro ter essa retomada. A turbina ainda tem um tempinho de carregar, de girar, então patinou pouco, né? E o controle de tração fez pequenas correções aqui. E mais um detalhe em relação à programação do MINI na MG1. Na geração passada, a gente tinha um opcional em fazer diferentes mapas para os diferentes modos de condução desse carro. Ou seja, na média 17, no modo green, o carro teria uma potência. No modo normal, ele teria uma potência intermediária e no modo esporte, a gente daria 100% da potência. Aqui, como mudou a central, a gente também mudou o sistema de gestão, as tabelas, as lógicas e as funções delas. E, na verdade, o que a gente fazia na média 17 era utilizar o que já existia para criar essas diferentes potências entre os modos esporte, normal ou mid, que a gente chama aqui, e o modo green. Aqui na MG1 é um pouquinho diferente. A gente não consegue mais fazer a diferenciação de potência entre os mapas, mas a gente ainda mantém a mesma característica original de sensibilidade de pedal, por exemplo. No modo green, o carro ainda tem a mesma proposta de economia de combustível, com aquele pedal um pouco mais elástico. E o consumo de combustível também não é alterado nesse modo, desde que você aperte ali até 60, 70% do pedal. O consumo vai ficar idêntico ao original. Não muda por causa do remap e da potência extra. E o mesmo vale também para os outros modos. O modo mid, ele ainda tem um modo com um pedal um pouquinho mais intermediário, um modo para você utilizar no dia a dia. O pedal um pouquinho mais esperto lá no finalzinho e no modo esporte, o pedal está bem mais sensível. Isso a gente fez a alteração e o carro também dá 100% de potência. Ali já falando ali dos 60% a 100% de pedal. Quando eu falo de 60% a 100%, imagina o pedal sendo uma alavanca. 0% é quando você não encosta e 100% é você clicando lá no botão, no finalzinho do downshift. Bom, mas vamos para o que interessa. Estou aqui de segunda marcha. Esporte. O carro é muito ágil, muito divertido. Os bancos também criam toda essa sensação de cockpit. A gente sente, é um carro de tração dianteira, o torque é alto. A gente sente os pneus brigando para botar a tração e ainda direcionar o carro para frente. Carro muito valente. A geração F cresceu muito, mas ainda assim mantém essa tocada esperta, essa tocada ligeira do Mini. A gente recomenda o remap aqui para qualquer Mini Cooper. Fica bom e ainda mais divertido. Bom, então é isso, senhores. Revisitamos o Mini Cooper, um dos primeiros vídeos aqui no canal. Falando das diferenças sutis e alguns componentes do motor. A diferença na transmissão também, que entregam esses 10 a 15 cavalos a mais que a gente vê nessa geração com o facelift. E é isso. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avantgarde.